Agora a gente mostra pra você uma festa de aniversário, com buffet de muita variedade, qualidade, além de excelência na organização e prestação de serviço. A fada e o duende davam boas-vindas ao mundo da natureza. A festa, que comemorou um aniversário de 33 anos, tinha decoração em tons verdes e mais de 150 convidados. O serviço de buffet completo, com bebidas, pratos quentes e frios e doces, era destaque, o que agradou os convidados. Quando passa por uma mesa dessa, o que é mais difícil? É conseguir controlar a vontade de comer tudo? Como é que é? É vontade de comer tudo. Tudo que tem de melhor dentro dessa variedade de buffet, a gente que frequenta algumas festas, tudo aquilo que você vê de mais conceituado nível, a gente encontra nas festas onde é feita pelo atual buffet. Dona Maria Aparecida, o que a senhora está comendo? Olenta de rabu com linguiça. Agora me diga uma coisa, a senhora já aprovou outras coisas do cardápio? Já, uma delícia, muito bom. Gustavo Andrés é o responsável pelo buffet. Experiente, diz que a organização de uma festa assim, começa a ser planejada com meses de antecedência. Mas com a ajuda da equipe, também é possível atender os clientes que decidem dias antes pela comemoração. Tendo a data liberada, a data livre, nós junto com nossos parceiros e fornecedores, nós conseguimos realizar o evento do cliente. O buffet Gustavo Andrés atende a todo tipo de comemoração, como festas de aniversário, casamentos e eventos corporativos. O nosso trabalho do nosso buffet é um trabalho diferenciado. Nós não temos um menu já pronto. Nós primeiros realizamos uma conversa, uma reunião com o cliente. Vemos o que ele gostaria no evento dele e a partir disso eu faço uma primeira sugestão. Normalmente os clientes já aprovam, gostam e às vezes pequenas modificações até chegar no menu ideal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto